De um povo pode-se exigir tudo, sofrimento, luta, sacrifício, só não pode-se exigir deste povo é que ele renuncie à sua consciência síndica. Sério, as passeatas das diretas estavam incríveis, cheias de gente e só de ver tudo isso já me dá uma esperança que daqui a pouco a gente possa votar e que parem de perseguir os meus amigos que são gays, que parem de botar os rajinites para fora, sabe? Que seja tudo mais harmônico. Será que isso vai acontecer? Mas eu sei lá dentro que vai, vai melhorar. Tá todo mundo tão entusiasmado que eu achei que eu deveria fazer uma festinha aqui em casa. E aí eu vou fazer gin fiz para beber, que é uma das coisas que todo mundo anda bebendo lá no ocidente. Mas tá, também tem cerveja para quem não quer tomar gin. E eu vou fazer uma receita que eu achei incrível, que eu vi numa revista, de uma torta fria de frango com azeitona e palmito. Acho que vai ser ótimo. Esse drink eu conheci num show dos cascaveletes lá no ocidente. Já ouviu os caras? Eles são muito loucos, as letras são de outro planeta. E agora eu vou começar o gin fiz. Começo botando muito gelo na coqueteleira. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Esse drink é incrível porque ele é azedinho e leve. Tu nem vai sentindo o álcool que tem. Complicado. Mas eu vou ali buscar as coisas para fazer a torta fria e eu já volto. Eu já deixei o frango cozido e desfiado e eu cozinhei em água com sal. Só isso e desfiei com garfo. Só que não pode ser assim um franguinho tão sem graça. Eu vou fazer um molhinho para ele ficar bem molhadinho dentro da torta fria. Para esse molho eu vou picar uma cebola e quatro dentes de alho. Refoco a cebola e um pouquinho de alho por uns dois, três minutinhos e posso adicionar o alho. Depois eu vou adicionando aos poucos uma latinha pequena de extrato de tomate para dar aquela corzinha para o frango. Posso adicionar o frango e desfiado aos poucos. E aí eu vou acrescentando também aos poucos até um copo inteiro de água para que tudo fique bem molhadinho. Tempero com sal e pimenta. E posso deixar em algum lugar bem arejado para esfriar, porque afinal é torta fria. O que eu gostei muito nessa receita de torta fria é porque ela não é cheia de coisa de lata. Mas tem coisas em conserva. Em vez de usar milho e ervilha, tem o palmito, a azeitona e picles, todas as coisas que eu amo. Agora eu pico todo mundo bem picadinho. E também vou botar uma cenourinha ralada para dar um pouquinho de cor. Só nem ao menos Deus por perto Mil ideias brilham, mas não mora o meu deserto E já faz tempo que eu escuto ladainhas As minhas, as ondas do verão Que irão bater na mesma tecla, mesma porta Baladas de uma época remota Não há saídas, só delírios de outro midas O ideal para usar para a torta fria é o pão designado para ela Mas tudo bem se tu não achares É só comprar pão de leite fatiado e sem casca Uma grande dica para a torta fria ficar sempre bem molhadinha É molhar o pão com um pouquinho de leite Tu podes fazer isso com um pincelzinho Que aí, botar o recheio Para servir torta fria, é bom ter um prato ou bandeja desses Retangulares Não só fica mais fácil de montar, como depois de cortar Para fixar o pão e a torta não ficar dançando Põe só um pouquinho de maionese no fundo E põe um pão Super segura E tem um segredo bárbaro para a torta fria ficar bem molhadinha Então, um potinho com leite integral E um pincel ou uma colher Para ir molhando o pão entre cada camada É só para umedecer, tá? Nada de ficar com pão empapado Já falei que vai horrores de maionese nessa receita? Vai pelo menos um vidro grande Depois do leite, passo uma camada semi-generosa de maionese no pão E posso começar a botar os recheios Começo com uma camada de frango E uma camada do picles picadinho Passo mais maionese no outro pão E tampo Passo de novo o leite Faço mais uma camada De maionese, frango e agora o palmito Todas essas coisas E depois do frango com a azeitona Finalizo com uma outra fatia de pão E passo maionese por toda a superfície Como se fosse confeitar um bolo Para decorar a torta Eu vou fazer uma coisa lindíssima Que eu aprendi esses dias Uma rosa feita de tomate É só abrir assim Uma tampa E ir abrindo como se fosse uma laranja Essa tirinha tu enrola Mistérios da meia-noite Que voam longe E faz uma rosa Tu ficou me fazendo companhia Todo esse tempo aí, bicho Tu merece uma fatia E eu também que tô louca de fome Fica bom, né? É sempre bom comer uma coisinha assim Para não se passar Meu cabelo ainda tá bom Maquiagem, batom Eu vou ali embaixo Buscar o disco dos replicantes Com o Zezo e já volto Até mais